Eu que pensei que o meu sonho era de papel Desisti de desistir quando olhei para o céu Você me atraiu Me fez olhar pra ti E eu que pensei que só se vivia de rancor Quando olhei para ti eu descobri o amor Você me atraiu Me fez olhar pra ti Rapaz, esse sobrevivente é sobrevivente mesmo Isso é um peixe? Se liga, se liga Isso é um peixe? Estou tranquilo Quem quer? Aí não está com medo não, garotinho Eu sou acostumado Estou acostumado Bom demais, querido E eu que pensei que o meu sonho era de papel Desisti de desistir quando olhei para o céu Você me atraiu Me fez olhar pra ti E eu que pensei que só se vivia de rancor Quando olhei para ti eu descobri o amor Você me atraiu Você me atraiu E fez olhar pra ti E quando eu pensei que estava no beco sem saída Descobri o caminho, a verdade e a vida Eu te encontrei Meu salvador E quando eu pensei que tudo estava perdido Descobri que Jesus, seu verdadeiro amigo Eu te encontrei Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô?